Divina canção, é uma linda canção. Vamos cantar que me ajuda. Não, não, é minha dele. Não tá gravado. Não, minha dele do... Capri. Capri. Assim jamais terá o seu lugar ao sol Dizer que da maior se demora Vai! Valoriza a nota Semitona e sufoca A cadência musical E na modulação quem desafina Não ajusta a discina Com o acorde que é modal Seja leve, pega breve Semibrefe não é breve Não abuse, não confunda Semifusa com avusa Se você me ouvir e prestar atenção Vai sentir o sabor da canção E não vá confundir minha resolução Com o acorde de preparação Se você sustenir e alcançar a extensão Todos vão aplaudir sua evolução Então viva a divina canção Se você sustenir e alcançar a extensão Todos vão aplaudir sua evolução Então viva a divina canção Muito bom, bacana!